Olá Tolkien Talkers, e se no TT Chef de hoje deixássemos a Terra-média, recuássemos um pouco atrás no tempo e fôssemos para Beleriand. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é. Pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo. Subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. E é isso mesmo, a nossa receita será uma salada de Ossirian. Isto porquê? Vamos supor que esta salada era uma refeição que os Elves versus Ossirian, os Like Wendy, já temos aqui um vídeo no canal, TT323, pois há toda uma controvérsia se os Elves eram não vegetarianos ou vegan. Não, os Elves não eram vegetarianos nem vegan. Temos no Hobbit que o Rei Élfico, Thranduil, ele consome carne e sabemos também que os Elves são caçadores. Temos o exemplo de Amrod e Amras, os irmãos gêmeos, os filhos mais novos de Fëanor. Mas, no entanto, podemos abrir aqui uma exceção para os Elves Verdes de Ossirian. E isto com base numa citação que está aqui no Silmarillion. Vamos aqui ao capítulo, no Silmarillion, da vinda dos homens para o Oeste. Ora, os Elves de Ossirian estavam preocupados com a vinda dos homens. E quando ouviram que o Senhor dos Eldar de Alemar estava em meio a eles, mandaram mensageiros a Felagund. Senhor, disseram, se tens poder sobre esses recém-chegados, mandai-os retornar pelos caminhos que vieram, ou então que sigam adiante. Pois não desejamos estranhos nesta terra para romper a paz em que vivemos. E essas gentes são cortadoras de árvores e caçadoras de feras. Portanto, somos seus amigos. E, se não partirem, havemos de afligi-los de todos os modos que pudermos. Ou seja, os Elves de Ossirian não criam na sua região, no seu pequeno país, pessoas que cortassem árvores e que caçassem feras. Os homens, é claro, comiam carne, caçavam animais, mas também outros Elves. Como disse, os filhos de Fëanor, que viviam bem perto de Ossirian, viviam ao norte, na Marca de Medros, eles eram caçadores. No entanto, o facto de os filhos de Fëanor viverem a norte de Ossirian, na Marca de Medros, ajudou para o facto de os Elves de Ossirian não terem de se envolver nas batalhas. Na altura, a última das batalhas onde os Elves de Ossirian tinham participado tinha sido na primeira das Batalhas de Beleriand, TT-181, ainda antes da vinda dos Noldor a de Valinor. Por isso, podemos fazer esta associação que os Elves de Ossirian não comeriam carne. Não podemos dizer que sim, não, podemos dizer que não, é apenas uma suposição. E por isso, achei interessante trazer daqui uma salada com ingredientes que os Elves de Ossirian pudessem retirar da terra. Não vos vou ensinar a fazer uma salada, é óbvio, simplesmente é colocar tudo para dentro de uma taça, mas vamos utilizar certos ingredientes chá. Vamos utilizar cogumelos, por exemplo, não vamos utilizar alface na base da salada. Vamos utilizar, por exemplo, também frutos secos e ainda outros ingredientes. Por isso, é só continuarem a ver. E vamos lá agora sim passar aos ingredientes e começar a nossa receita. Temos aqui uma mistura de verduras, temos agrião, espinafre e rúcula. Acho que faz sentido tentar evitar ao máximo qualquer tipo de alface, mas sim tentar utilizar estas verduras que, digamos, possam ser mais selvagens e também verduras que tenham a folha mais escura. Vamos utilizar aqui também uma mistura de frutos secos. Eu utilizei nozes, avelãs e pinhões. Acho que os pinhões aqui também fazem sentido, uma vez que vêm das pinhas, dos pinheiros, mas, no entanto, não é obrigatório porque o pinhão é uma coisa que é muito cara. Eu nunca tinha comprado pinhões na vida e fiquei chocada. Temos também aqui algo que eu acho que é obrigatório, que é cogumelos. E aquilo que eu fiz foi apenas passá-los numa frigideira com um pouquinho de azeite só para cozinhá-los um pouco. Vamos utilizar também tomate cherry, uma cebola roxa, uma maçã e vamos temperar apenas com azeite e sal. E como eu disse, eu não gostou aqui para ensinar a fazer uma salada, não tem nada a saber. Mas vamos utilizar aqui esta saladeira de madeira. Eu acho que tem tudo a ver com o tema. E bora lá colocar aqui todos os ingredientes. Primeiramente, vamos abrir aqui espaço. E vamos colocar as verduras. Não se esqueçam de lavar bem tudo. É muito importante. Espinafres. Aproximar mais um pouco. Agora, podemos colocar já os tomates. Eu, o tomate cherry, gosto de colocá-lo inteiro. Porque acho que assim é algo bonito. Não acha? Agora, vamos já colocar os cogumelos. Eu adoro cogumelos. Acho que é algo que nunca é demais. Sou óbito nisso totalmente. Por mim, qualquer refeição fica boa com cogumelos. Concorda ou não? Agora, vamos já partir a cebola e a maçã. Vou utilizar aqui este recipiente para pôr as cascas. Vamos cortar, assim, em lâminas bem fininhas. Vamos já dar aqui uma mexidela. Está a ficar bem composta, não acham? Então, agora, vamos colocar a maçã. Com casca, é claro. Não se esqueçam de lavar. Acho que chega. Comem a maçã. E, antes de temperarmos, vamos colocar os frutos secos. As avelãs. Noz, o espinhão. E agora sim, vamos temperar. Com o sal. E com o azeite. E com o azeite. Vejam bem. E vamos, então, por a mesa. Vamos passar, agora, à degustação da nossa salada. E, para isso, eu fiz uma limonada com hortelã. Acho que combina. E vocês lembram-se do TT Chef nº 10? As torradas do pão nem empinado? Bem, eu acho que elas são perfeitas para acompanhar esta salada. Uma vez que é uma refeição um pouco mais leve. Vamos, então, servir. Eu adoro saladas, por isso sei que vou gostar. Vou colocar aqui um pouco de comelos. Tomate cherry. Referência. E aquilo que eu até gosto de fazer é colocar por cima do pão. Muitas vezes faço isto. Estão a ver? Neste caso, nem dá muito jeito. E vamos, então, provar. Um pouco de maçã e bruto seco. Para mim, está ótimo. E é isso, pessoal. Por hoje ficamo-nos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. espero muito que tenham gostado de mais um TT Chef, por isso já sabem deixem like, comentem aí embaixo o que acharam e agora não tenham desculpa para não saberem fazer esta receita pessoal, é uma salada toda a gente sabe fazer, é só colocar tudo perante uma taça não se esqueçam também de subscrever aqui o canal, seguir as nossas redes sociais o nosso blog e as páginas parceiras do canal, também podem ajudar-nos através da Amazon, comprando através dos nossos links ou tornando-se padrinhos ou madrinhas aqui do canal, todos os links e todas as informações vão estar aqui em baixo na caixa de descrição, por hoje ficamos por aqui eu espero muito nenhum gostado deste vídeo vemo-nos no próximo e um grande beijinho e aí e aí